CIVA O TORBOR CIVA O TORBOR A URSS CIVA O TORBOR CIVA O TORBOR CIVA O TORBOR CIVA O TORBOR A marca histórica CIVA O TORBOR A ver a nova clínica do Caspá Querem-me falar de futebol Não, mas não me deixou acabar a pergunta Significa que a recuperação Em Portugal foi bastante positiva Desculpa, então o erro foi meu, pronto, desculpa. Claro, claro que sim, foi... a recuperação também foi aqui em Portugal. Tive o prazer de ser recuperado pelo Gaspar, graças a Deus as coisas correram bem. O Gaspar curou-me a 100%, sinto-me bastante bem e é um amigo, tinha que estar aqui com ele. O espaço é muito agradável, teve a oportunidade de ver todos os pontos e gostei, gostei muito. Experimentou as instalações antigas, supõe que não queira experimentar estas. Quero cá voltar, mas por outras razões, para visitar o Gaspar, visitar os outros fisioterapeutas, que também são meus amigos. Mas não quero voltar porque não me quero lesionar mais, mas se tiver que acontecer, ninguém sabe o futuro, mas espero não ter mais nenhuma lesão grave. Estamos assim ao melhor nível, no topo de forma, para o jogo para o Brasil. Não sei, eu não julgo que seja um jogo importante. O que é mais importante é o jogo de qualificação, mas é claro... O jogo de qualificação diz que é um jogo importante. É um jogo importante, mas não... de uma certa forma... Não é jogar a feijões? Não é jogar a feijões. Eu encontrei jogar com uma das melhores equipas, uma das melhores seleções do mundo, é sempre um orgulho e vamos tentar dar o nosso melhor para ganhar. Mas acho que os jogos de qualificação é o mais importante. O Cristiano parece estar... Acredita ainda... Claro que sim, claro que acredita, 100%. O Cristiano parece estar a recuperar a melhor forma. Atingiu uma marca histórica com o Manchester este fim de semana. O que é que significou para si? Significa muito, porque marcar 100 golos num clube dessa grandeza não é para todos. Sou, claro, muito feliz por isso, muito orgulhoso. Foi com muito trabalho que consegui fazer 101 golos até agora pelo clube, em 5 anos e alguns meses. Isso só me dá motivação e ambição para continuar como estou, a querer brilhar cada vez mais e demonstrar o meu futebol no clube. Foi passado, marcou 42 golos. Este ano promete fazer mais? Fale-me, fale-me, fale-me. Eu vou tentar dar sempre o meu melhor, como tenho dito muitas das vezes. Por vezes não é possível, mas tenho confiança e tenho a certeza de que se as coisas correrem bem, eu vou estar no meu melhor. Se me sentir bem, ainda melhor. Estamos a falar com o melhor jogador de futebol do mundo neste momento. Não sei, isso é... O que é a sua opinião? A minha opinião. Eu não gosto de falar por mim mesmo, prefiro que as pessoas falem da sua opinião. Claro que respeito todas as opiniões. O que é o seu jogador? Os jogadores elegeram. Se você votava o melhor do mundo, votava em si? Claro que sim. Eu votava em mim, não posso votar em mim, mas não sei, prefiro que as outras pessoas... Mas está melhor não falar com o melhor do mundo neste momento? Não sei, o que é que achas? O que é que acha? O que é que acha? O menos é aquilo que os jogadores consideraram o melhor do mundo. Pois, para mim foi um honro. Eu recebi em Inglaterra o prémio do melhor jogador do mundo pelos meus colegas de profissão. Isso para mim é um motivo de grande orgulho, assim, muito concretizado. Agora, prefiro que as outras pessoas avaliem. Mas está ansioso para o nível do prémio? Não, não estou. Isto é? Pode não. Alguma vez imaginou quando foi para a Inglaterra chegar a este ponto? Como foi? Sempre confiei nas minhas qualidades. É claro que eu nunca pensei em atingir uma marca tão rápido. Portanto, em cinco anos fazer sem seguir um gols pelo clube, é uma tarefa difícil por um extremo. Mas sempre acreditei, sempre acreditei no meu valor e as provas estão dadas. Cristiano, no último Portugal-Brasil, em Londres, foi extremamente assobiado. Agora, o que é que espera da recepção no Brasil? Sou sempre assobiado nos Estados de Inglaterra e marco gols, jogo bem, por isso, isso não interfere no meu trabalho. Se for assobiado dos meus adeptos, aí fico chateado. Pois, isso aconteceu no último jogo. Não quero falar sobre isso, já chega. Está bem? É uma situação para não cumprir. Não, não quero falar. Estou muito contente. Estou muito contente de vir aqui. Não quero, não quero falar, não quero falar mais disto. Já acabou. internal... ... ... ... Obrigado.